Hoje eu estou aqui na fábrica de chocolate da Aldilane, que é quem vai nos ensinar a fazer ovos de páscoa caseiros e, por sinal, muito recheados. Mas fala pra gente, antes de iniciarmos, quando você decidiu montar isso? Na verdade, eu decidi vender, né? Quando eu fui ao mercado e vi os preços absurdos. E aí eu comentei com o meu esposo, né? No começo ele não deu muito crédito, mas aí no primeiro dia que eu fiz, né? Ele até me ajudou nos materiais e tudo, mas no primeiro dia que eu fiz já começou a vender. E aí ele está me ajudando, está me apoiando. Então vamos lá, pra nós começarmos a fazer o nosso ovo de páscoa caseiro, o que a gente vai precisar é que são coisas básicas. Isso, manteiga, leite condensado e o brigadeiro. A gente vai fazer agora o brigadeiro. Coloca o leite condensado, o nescau e a manteiga. Ele já está quase no ponto, já. Quando ele começar a desgrudar, já pode tirar. Então, depois do brigadeiro pronto, a gente vai adicionar um pouquinho de creme de leite, que é pra poder movimentar ele da panela pro ovo. E, Aldilane, essa casquinha em casa, como eu posso fazer? Então, você vai derreter o chocolate em banho-maria, vai esperar o chocolate esfriar por completo, e depois que ele estiver totalmente frio, a gente vai preencher a forminha com a colherzinha. Vamos levar ao congelador e passar mais uma mão, até ele ficar mais grossinho pra gente poder rechear. Aldilane, em quanto tempo, mais ou menos, essa casquinha, ela fica pronta? Em três minutinhos ela já está bem no ponto de fazer. Aqui nós temos um recheio de ameixa. Isso, recheio de ameixa. E nós vamos começar a preencher a casquinha. É importante que o brigadeiro esteja totalmente frio, porque senão a casquinha derrete. E agora nós vamos colocar, finalizar, com o beijinho. Depois de pronto, a gente vai usar pra decorar ameixa, morango, cereja e a colherzinha. Quanto uma banda deste ovo da Páscoa está custando? Este ovo da Páscoa, ele é médio, ele está custando 20 reais. E ele vem bem recheado, mas eu também tenho diversos tamanhos também. Está divertido, pode chegar. E Aldilane, caso as pessoas de casa queiram encomendar um ovo desse, como elas podem te encontrar? Tenho o Facebook, né, Aldilane de Matos. E também tenho o meu contato, 9999-2649. Um abraço, né, Aldilane de Matos.